A STP tem sempre uma solução para melhorar o desempenho do seu carro. As peças que estão sujeitas a elevadas temperaturas, altas pressões, vibrações ou fortes pancadas necessitam de lubrificação. Remova resíduos de outros produtos do local e pulverize a graxa líquida na área desejada até formar uma película protetora. Lubrificação de alta performance e grande poder de aderência. Para soltar partes emperradas, eliminar rangidos de pedais, portas e capôs, além de repelir a água do distribuidor e todo o sistema elétrico, utilize o desengripante AP75. Aplique na superfície desejada até formar uma película protetora. O para-brisa acumula muita sujeira e gordura que prejudicam a visão do motorista. Para solucionar esse problema, aplique o Limpa para-brisa diretamente no compartimento de água do limpador. Obtenha excelente visibilidade sem prejudicar as borrachas. Algumas superfícies que estão expostas a resíduos e poeira precisam de uma película protetora. O silicone spray oferece brilho, limpeza e proteção com economia e facilidade. Aplique no local desejado e em seguida espalhe com pano limpo para um perfeito acabamento. Aplique no local desejado e em seguida espalhe com pano limpo para um perfeito acabamento. Aplique no local desejado e em seguida espalhe com pano limpo para um perfeito acabamento. Aplique no local desejado e em seguida espalhe com pano limpo para um perfeito acabamento. Obrigado.